Música O tráfico de drogas em Presidente Prudente vem crescendo. Em fevereiro desse ano teve um aumento de 15,68% em relação ao mesmo mês do ano passado. É um fenômeno que vem acontecendo a nível nacional. A gente vê nas grandes reportagens que todas as cidades hoje tem um problema muito grande com o tráfico de drogas. E a participação de jovens nesse tipo de crime preocupa as autoridades. Porque os criminosos de maior idade têm utilizado os adolescentes para a prática do crime porque as penalidades impostas aos adolescentes são muito menores. Se a gente for falar em uma classe social um pouco mais alta, a curiosidade. Mas nas classes mais baixas é realmente a busca pelo dinheiro, a busca pelo status no bairro que você mora, geralmente nas periferias, de se mostrar já um pequeno homem, de impor já uma maneira de ser dentro do mundo do tráfico, dentro do mundo da criminalidade. Guilherme foi usuário de drogas durante três anos. Foi uma carência desregrata misturada com uma curiosidade também, que eu via muito em programas televisivos, filmes, novelas, o uso de entorpecentes. E foi o que foi me despertando a curiosidade da sensação que era usar a droga. Para que ele deixasse as drogas foi necessária uma experiência religiosa, mas não foi fácil. Depois de três anos usando droga, eu tinha tido uma experiência religiosa no segundo ano de dependência química e foi onde me fez refletir que eu precisava sair daquela vida. Mas depois de quatro meses na tentativa, eu fiquei quatro meses sem usar droga, mas não consegui e tive uma recaída e foi onde me fez com que eu regredisse mesmo nisso. Comecei a usar em mais quantidade, voltei a ser um usuário frequente. Hoje Guilherme está longe das drogas e renova as forças em Deus. Ele que pode nos dar vida. Enquanto o mundo vem nos tirar essa vida, essa alegria, o prazer de estar em Deus, Deus tem tudo para nos dar. Já o relacionamento de Itamar com as drogas foi um pouco diferente de Guilherme. Querer ser aceito por um grupo, o fato de talvez você não ter aquele tipo de família habitual que a maioria das pessoas tem e se sentir meio que sozinho, leva você a querer ser aceito por um grupo. Então, querer ser aceito foi um dos motivos de eu ter me envolvido com as drogas. O outro foi a influência do meio. Eu cresci num meio onde grande parte das pessoas ao meu redor faziam uso de drogas. Itamar teve que passar pela prisão para deixar de fazer uso de drogas. Eu quis parar de usar drogas na prisão pelo fato de que eu queria estar lúcido, queria não ter problemas dentro da prisão, porque é um lugar que na prisão as pessoas são maldosas, buscam que você cometa erros para, de alguma forma, te prejudicar. A experiência adquirida dentro da prisão e fora dela em relação às drogas fez com que Itamar escrevesse um livro sobre a sua própria vida. Eu acredito que esse livro pode contribuir para que outras pessoas tenham esperança, tenham perspectiva de que podem mudar de vida e que podem ter um futuro melhor. Pensando em pessoas como Guilherme Itamar e na conscientização dos jovens sobre o uso de drogas, a Liga de Psiquiatria do curso de Medicina criou uma jornada acadêmica de prevenção às drogas, contando com a participação dos alunos do curso de Psicologia. Este palestrante médico afirma que a dependência química é multifatorial. Uma parte genética e outra parte ambiental. No estudo ambiental, aí a gente vai encontrar, desde uma exposição precoce às substâncias psicoativas, seria a maconha, cocaína, crack, tabaco, e a questão genética. Ele vai ter aquela predisposição genética para ter essa patologia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL